Então a gente começa a viagem no aeroporto internacional de Guarulhos, que era o mais pertinho aqui de casa. O meu voo ia sair mais ou menos uma hora da manhã, então a gente precisa chegar um pouco antes, né? Porque voo internacional, tem inspeção de bagagem, tem despacho de bagagem. A gente saiu no portão 241 e seis horas depois a gente chega no Panamá. E olha os amigos da Samsung aqui no aeroporto... O aeroporto de Panamá é um aeroporto pequeno, mas a gente teve que ficar lá quatro horas esperando uma conexão até Orlando. Então, passadas as quatro horas perambulando, tomando muito café, andando bastante para o sono não pegar e a gente não perder o voo, claro. Chegou a hora da gente ir para Orlando usando a Copa Airlines. E lá fui eu embarcando então para Orlando. E trocentas horas depois chegamos no aeroporto de Orlando. De lá a gente pegou um transfer do resort da Disney. E aí teve essa visão maravilhosa que é o portão de entrada quando você está chegando na Disney até chegar no nosso resort. Eu fiquei hospedado no Disney All-Star Sports Resorts. É um resort que saiu do mundo dos esportes competitivos, incluindo beisebol, basquete, futebol americano, surf e tênis. Ele faz parte de todo o complexo de resorts da Disney, mas tem outras opções. Por exemplo, o All-Star Music, o All-Star Movies e o Disney Pop Century Resort. Ah, e também o Art of Animation. Todos os resorts que ficam nessa categoria de melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Eu estou carregando ali minhas Magical Mugs, que é uma caneca que você compra, você paga uma taxa. E depois você pode se abastecer de bebidas à vontade numa ilha de bebidas que tem ali no restaurante do resort. Então compensa bastante, você paga a taxa uma vez e vai tendo bebida à vontade durante toda a sua estadia. E aí vocês vão entrar comigo no quarto agora para conhecer. Como eu falei para vocês, é um resort de uma categoria mais baixa da Disney, então não esperem um quarto UAU. Mas vocês vão ver que é muito bacana. Além disso, a gente usa aqui esse negócio chamado Magic Band. Dá para fazer um monte de coisas, dá para fazer pagamento, dá para entrar em algumas atrações da Disney. E também é a chave do quarto, vou mostrar para vocês. Então vamos comigo que a gente vai fazer o tour do quarto do hotel. A minha Magic Band, vou chegar aqui nessa fechadura que tem o desenho do Mickey. E aí vamos entrar. Então aqui tem a Juliana ali. Oi Juliana! Aí tem duas camas, ó. Aqui. Então uma família maior aí caberia no quarto normalmente. Tem uma mesinha de apoio. Aí tem TV, frigobar. Lugar para você colocar as roupas, ó. E aí se vem famílias grandes para ficar no mesmo quarto, você tem um indicador de cada personagem que vem com você. Aí aqui tem um banheiro. Já estão nossas coisas aí. Afinal de contas a gente chegou ontem, né? E aqui é um chuveiro que ele também é banheira. Então tem a banheirinha aqui, dependendo do botão que você aperta, né? E tem o chuveiro também. Não é um quarto gigantesco, né? Vocês viram? É tudo muito eficiente aqui. Mas a ideia de vir para a Disney não é ficar no hotel. Vamos combinar, né? Muito menos no quarto do hotel. É para a gente ter uma boa cama e um bom chuveiro. E esse resort aqui da Disney, que é o esportes que a gente está, acho que atende bem essa demanda. E aí a nossa voltinha pela International Drive. Tem muito restaurante, locais para compras, McDonald's. E o que chama atenção são as ruas limpas, largas e extremamente organizadas em Orlando. E olha, tinha até um Banco do Brasil ali. Bom, a gente está indo para um show agora, chamado Rupi de Tu. E para sair de onde a gente estava até o lugar do show, a gente precisou pegar um marquinho, um Ferry Bowl, que vai nos levar até esse lugar. A vista é maravilhosa e o passeio super charmoso e divertido. E esse passeio faz parte do complexo da Disney. Então quando você fica hospedado em um dos resorts, se você vai fazer o transporte de um lugar para outro, está tudo incluso com um pacote de jato. A gente esse passeio é incrível e levou a gente então para o show Uppi de Du. Que acontece no Pioneer Hall, numa dos complexos de resorts da Disney. E ele tem duas horas de danças e canções vibrantes do velho oeste norte-americano, além da ingênua comédia Valdeville. Você nunca sabe o que esperar quando Claire, Johnny, Dolly, Flora, Jim sobem ao palco. Mas você sabe que nunca vai ser entediante. É um show para você bater palma, bater os pés, cantar juntos e lembrar os velhos tempos no rústico Pioneer Hall no Disney Fort Wilderness Resort and Campground. Dentre enquetes populares e canções populares, são servidos baldes de frango frito e churrasco de costelas finas defumadas. Salada, feijão assado, broas de milho e bolinho de morango, além de chope, vinho, sangria e refrigerantes. Olha, gente, tudo servido de uma forma muito generosa, viu? Vamos lá para vocês verem um pouquinho a entrada do show e depois, então, o show acontecendo. A gente já um pouco cansado, né? Praticamente um dia todo de atividades, teve o voo. Chegou a hora de voltar para o nosso hotel, estava ali o nosso barquinho chegando para nos buscar. E é claro, esse visual maravilhoso desse lugar incrível que é a Disney e amanhã tem mais vídeos. Um abraço e até lá.